Música Fala galera, sejam muito bem vindos a mais um Giro de Notícias aqui no canal E a pedido de vocês estou trazendo novamente o Giro de Notícias do Corinthians atualizado, beleza galera? Então pra você que é torcedor do Timão, já chega dando o seu like Vamos bater recorde de likes nesse vídeo e se inscrevam no canal caso você ainda não for inscrito, beleza? Então vamos deixar de papo e bora para as notícias que estão top demais Galera, vamos começar com a notícia de que o Corinthians segue sem Ralf E relacionou 21 jogadores para a viagem ao Chile O Corinthians relacionou 21 jogadores para a viagem ao Chile Onde a equipe enfrenta o Colo Colo, quarta-feira, às 21h45 no Estádio Monumental Pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores O jogo de volta em Itaquera será no próximo dia 29 Embora esteja recuperado de lesão na panturrilha esquerda E treine com bola há mais de uma semana O volante Ralf ficou fora da lista O técnico Osmar Loss disse no último sábado que uma conversa com o jogador nesta segunda-feira Definiria a presença dele na viagem a Santiago Por outro lado, o lateral direito Mantuan está recuperado de um problema muscular na coxa esquerda E volta a ficar à disposição E agora galera, vamos para mais uma notícia Osmar Loss triplica aproveitamento no Corinthians após a Copa do Mundo E aposta em especialidade O treinador chega a 4 jogos sem perder Sua melhor sequência no comando do timão Osmar Loss prometeu que o Corinthians apresentaria evolução depois da Copa do Mundo E pelo menos por enquanto tem cumprido com a sua palavra O aproveitamento do técnico à frente da equipe triplicou depois do período de treinamento durante o Mundial da Rússia Antes da intertemporada, Loss obteve apenas uma vitória, dois empates e quatro derrotas em sete jogos pelo timão 23,8% dos pontos disputados Depois, em seis compromissos, conseguiu quatro vitórias, um empate e uma derrota O equivalente a 72,2% de aproveitamento E agora galera, vamos para mais uma notícia de que Após sexto patrocínio, o Corinthians chega a 25 milhões arrecadados com a camisa O clube segue sem um parceiro fixo para sua propriedade mais cara A Cota Master O Corinthians chegou a 25 milhões em arrecadação anual Por meio de publicidade em seu uniforme O clube se aproximou deste valor depois de ter fechado seu sexto patrocínio com a Konami Desenvolvedora de games, cujo acordo renderá cerca de 5 milhões aos cofres alvinegros O departamento de marketing corintiano continua em busca de um patrocinador máster para a camisa O clube está sem parceiro fixo para a propriedade mais nobre de seu uniforme desde abril de 2017 Quando a caixa que desembolsava 30 milhões por ano Decidiu não renovar o patrocínio que mantinha desde dezembro de 2012 E finalizamos a nossa notícia com um boato que está dando o que falar galera Trata-se apenas de rumores Mas já está circulando em todos os veículos midiáticos Inclusive em sites que são vinculados ao Corinthians A exemplo do meu timão O Paulo Guerreiro estaria negociando seu retorno ao Corinthians O presidente André Sanches está otimista com o retorno Pois o contrato do centroavante termina no próximo dia 10 Guerreiro viria de graça ao Corinthians E teria que arcar com o alto salário do jogador Que pode ser abaixado O atacante não fez o sétimo jogo no Brasileirão pelo Flamengo Alegando que está machucado O Palmeiras também tem interesse na contratação de Guerreiro Que tem preferência em retornar ao Corinthians Se não renovar com o Flamengo Então galera está aí a notícia O que vocês acham aí desse rumor Será que é verdade realmente? O Corinthians poderia trazer novamente o Guerreiro Comentem o que vocês acharam E não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo Se inscrevam no canal Caso não forem inscritos E ativem o sino para vocês ficarem por dentro De tudo que acontece no mundo da bola Beleza? Então até a próxima Valeu, falou e fui! E eu vou fly Oh, eu vou fly Oh, eu vou fly Oh, eu vou... Oh, eu vou fly Oh, eu vou fly